Opa, imagina você tá parado no posto de saúde, você parou teu carro lá, desceu e tal, foi lá, recebeu atendimento, tá indo embora. Aí de repente você para e presta atenção, ué, tem uma fumaça ali dentro daquele carro ali, hein? O que que tá acontecendo? Pois pegou fogo num fuscão na frente do posto de saúde lá do bairro Lado Trabalhador em Campo Grande, o bicho foi feio lá, viu? E os nossos repórteres estavam pertinho de chegar em cima da fita. Foi na quadrada, meu filho. Rua dos Narciso, Lado Trabalhador, bem na frente da unidade básica de saúde doutor Nicolau Frageli. Por volta das oito e meia da manhã, olha só, um fusca começou a pegar fogo e foi sozinho parar em cima da calçada até bater na grade do posto. Segundo a proprietária, um curto na parte elétrica veio a causar o incêndio, né? Essa aí é a dona Janise, ela tem 44 anos, aposentada, é a dona do carro. Levou o maior susto e um prejuízo também. Funcionei, pus minha mãe, nós consultamos na hora de sair que começou a pegar fogo por dentro. Pra mim, eu acho que é bateria. A senhora estava dentro do carro? Não, eu não estava entrando. Aí foi a hora que começou a pegar fogo. Só foi danos materiais, tem isso daí e depois a gente consegue novamente, sem problema. Susto ainda para quem estava dentro da unidade básica de saúde. Pensa só o desespero. A gente estava lá dentro, começou a fumaciar muito, a porta é grande e o vento ajudou. Aí começou a sufocar todo mundo, as crianças começaram a chorar, tossir. E aí fomos procurando, não tem saída, não tem saída. Aí fomos pulando a janela, tirando as crianças primeiras, com as pessoas que estavam lá fora. E a gente foi pulando depois atrás. Foi um pânico pra nós. O mais pânico é porque o posto não tem uma saída de emergência. Nós tivemos que pular a janela. Então será difícil pra gente, né? Eu queria, assim, que tomassem uma previdência pra fazer uma saída de emergência. Que não só por mim, como por muitas pessoas, como a gente também teve pelas pessoas idosas também. É de se pensar nisso, né? Criar aí, de repente, saídas de emergência nesses postos de saúde. Porque, afinal, eles acumulam um monte de gente lá. Espera de atendimento. Se acontece uma emergência, como que foi registrado lá do trabalhador, hoje o pânico fica geral. Precisa ter alguém também pra controlar. Calma, gente. Não é bem assim. Dona Janice perdeu o fucão. O fucão dela disse que tava filezão. Recebia direto oferta na rua.